As câmeras da padaria gravaram todo o assalto. O homem, bem vestido, calmamente vai até o balcão, faz o pedido e segue para o caixa. Ele chega a colocar os pães na balança para a pesagem. Em seguida, cuidadosamente, retira do bolso a arma e aponta para a funcionária, anunciando o assalto. Enquanto a moça terminava de embalar a sacola de pão, o homem acena para a rua como se estivesse acompanhado. A atendente esvazia a gaveta e entrega o dinheiro para o bandido. Segundos depois, ele já estava fora da padaria. Por este outro ângulo, é possível ver o homem fugindo a pé. Ele levou cerca de 70 reais e ainda teve tempo de ficar com a sacola de pão. Ele estava muito elegante, muito educado. Aí, de repente, ele passou, passa o dinheiro, entendeu? Sem levantar nenhuma suspeita. Ele te mostrou a arma? Mostrou. Já estou até acostumada, entendeu? Dois assaltos já passei, então, para mim, foi super tranquilo. Entreguei o dinheiro para ele normalmente e ele foi embora. Em um ano e meio, esta é a 15ª vez que a padaria foi assaltada. O crime aconteceu neste domingo, por volta de 1h30 da tarde. E nem as 32 câmeras de vídeo monitoramento, 12 delas só aqui no salão, conseguiram inibir a ação do criminoso. Mas, ainda assim, não adianta. Eu acho que não é isso que inibe o bandido. Colocar um posto avançado na entrada do bairro, pronto. Vai resolver metade dos problemas do bairro inteiro. Os movimentos tranquilos do bandido chamaram a atenção. A ação foi tão precisa que o dono da padaria que almoçava logo atrás do balcão nem percebeu que estava sendo assaltado. Nas imagens, ele está logo ao fundo, sentado em uma das mesas. O maior problema, às vezes, não é o financeiro, não é o problema, não é o valor que é levado. É alguém se machucar, não é? Numa dessas, um ladrão inexperiente, nervoso, drogado, machucar alguém. Então, esse é o principal sentimento. E é aquele sentimento que todo mundo conhece, que é o sentimento de impotência, de não poder fazer nada. E dá vontade, realmente, de se render, de fechar as portas e ir para outro canto.